Olá, é muito comum falar sobre os cinco sentidos. E na antroposofia, além desses cinco, nós temos mais sete sentidos. Sim, doze sentidos. Para que tanto sentido, não é mesmo? Mas afinal de contas, para que tudo isso? Então, os sentidos são como janelas que a gente abre para acessar o mundo. E através dessas impressões que a gente capta, a gente tem a possibilidade de criando substância para esse ser que a gente é. E eu venho te convidar para visitar cada uma dessas doze janelas em vídeos curtinhos que eu vou apresentar por aqui. Esteja comigo, eu sou Olivia, aconselhadora biográfica.